Palavra da vida, para que cresça na unidade e no corpo de Cristo. Ó Pai, e a todos nós aqui de Amigos, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho, Espírito Santo. Pai e Filho, Espírito Santo. Irmãos e irmãs e de empates, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Pai e Filho, Espírito Santo. 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 Pai e Filho, Espírito Santo.